As vidas de muitas pessoas têm sido estes gerenciais. É como se uma pança já está vindo, já está morta. A vida de amor não tem significado, a finanças não tem significado, a família é desfuncional. Você é estes gerenciais. Há situações em sua vida em que você pode pagar o melhor advogado, ele não vai fazer isso. Há situações que não são para o homem, são apenas para o Senhor. E há uma situação em sua vida em que você precisa ver a mão do Senhor. Assim diz o Senhor Deus para desfazerir, provavelmente eu vou causar a sombra para entrar em você e você vai viver. Muitas vezes você tem uma situação em sua vida e você vai desistir, ou você vai desistir. Ei, olhe para mim. Sua vida pode mudar. O Senhor disse em sua palavra, Beleza, todos os meus povos, eu vou abrir a sua terra. E que eu vou abrir a sua terra e que eu vou abrir a sua terra e que eu vou trazer para a sua terra e que eu vou trazer para a sua terra. Então você vai saber que eu sou o Senhor. Quando eu abri, eu abri a sua terra, todos os meus povos. Ele está falando para você. Eu vou colocar o que? Onde está meu chão? Eu vou colocar o que? Você vê a capital letter de M e S. Meu Espírito, o Espírito Santo em você e você vai viver. O Espírito Santo em você e você vai viver. O Espírito Santo em você e você vai viver. O Espírito Santo em você e você vai viver. O Espírito Santo em você e você vai viver. O Espírito Santo em você e você vai viver. O Espírito Santo em você e você vai viver. Tchau.